Joguei no asfalto, aquela Porsche Miami Blue Do meu lado, aquela dama da zona sul A mão na coxa dela, faz ela se entreter comigo Ela gosta do jeito que nós acelera o esportivo Vai rasgando asfalto, entrando na sua mente Tudo é aprendizado, hoje cê tá com TED Então bebe aquela dose de gin, tá querai, tá querai Ela pede mais, então bebe aquela dose de gin, tá querai, tá querai Tirando uma onda na brisa do mar, o beck queimando O sol vai se formando, acompanha o Alita Na mente a perfeita, sereia morena que eu sonhei pra mim Ver as estrelas, lua mingante, enquanto as ondas faz chua Faz chua Calor sobe, nós dois se amassar e faísca até suar Até suar Na mente ela sempre fica, mas tá saudade lá em casa comigo Se identifica a semelhança até na alma Na palma da mão, os dedo entrelaçado Meu teu verde de chavado, dela o creme do importado Burguesa ama um favelado, não é caluno, isso é um fato Tá escrito predestinado que ela quer viver comigo Sorriso de canto de boca, cabelo batendo na bunda Tá tudo delicado na coxa, ela ama ver minhas loucuras Peço paciência, prometo você mais calma Sou um menino novo e tenho muito pra viver Sei que as atitudes não mudam o meu passado Mas nosso futuro depende só de você Nós dois se completa, respeito acima de tudo Na mesma direção, caminhando até contra o mundo Deixando um legado, nossos filhos vai ter tudo E o nome dessa história é Adamano, vagabundo Aquela dose de gin tá queirai, tá queirai Ela perde mais Aquela dose de gin tá queirai, tá queirai Ela perde mais Então desse, aquela dose de gin tá queirai, tá queirai Ela perde mais Então desse, aquela dose de gin tá queirai, tá queirai, tá queirai Amor e na velhete Eu não acredito mais Amor e na velhete Amor e na velhete Joguei no asfalto Aquela parte Miami Blue Do meu lado Aquela dama da zona sul A mão na coxa dela Faz ela se emprester comigo Ela gosta do jeito que nós acelera